Um aposentado está prestes a abandonar a construção da Casa dos Sonhos e por medo. A chácara que fica na Zona Norte de Londrina, perto da Varta, foi invadida durante a madrugada. Apesar dos estragos deixados, o que mais preocupa são as ameaças. No portão da chácara, os dizeres, pague sua dívida, fala demais e comédia. Na casa, os vidros das janelas e das portas foram quebrados. O dono da propriedade, seu José Pinheiro, ficou assustado ao chegar de manhã no local e se deparar com um vandalismo. Tá de morrer, tá de morrer, até eu destruir. A pessoa me destruiu. Até agora eu não consegui nem almoçar, nem você viu ali, meu avô tá esquentando ali. Entendeu? Eu faço as minhas coisas certas e as pessoas vêm e só tiram pro vento da gente. O crime foi na madrugada desta segunda para terça-feira. Uma porta foi arrombada e aqui nessa parede, mais um aviso. Pague sua dívida. Mais uma porta que teve seus vidros quebrados, mas o que realmente assustou o proprietário da chácara é essa pichação. CV. A suspeita é que seja comando vermelho. Então, esse negócio de escrito comando vermelho, isso aí é alguém que fez pra me intimidar. Porque eu não tenho inimizade, eu não tenho inimigo, eu não tenho ninguém, inimizade com ninguém. Então, assim, isso aí, você vê se é uma pessoa invejosa, um olho gordo, que tem inveja do meu trabalho, da minha conquista. Então, ninguém quer ver a gente bem. O aposentado diz estar tranquilo em relação às acusações de dívidas, já que não está devendo para ninguém. Eu tenho a consciência tranquila, por isso que eu estou mostrando meu rosto, minha cara, eu não devo nada pra ninguém, eu pago minhas contas todo em dia, eu sou aposentado, eu ganho salário mínimo, eu não tenho dinheiro. O que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, eu saí pouco da firma, o dinheiro que eu tinha, eu paguei todas minhas contas, eu não devo nada. Esta não é a primeira vez que a propriedade é invadida. E justamente por conta da insegurança constante, ele não quer mais morar no local. Já é a terceira, quarta vez que me rouba. Quando me rouba um pé de mandioca, para mim, eu vou dizer que é ladrão de galinha. Mas já me roubaram 90 metros de alambrado. Aí o vizinho veio, me acordou, nós resolvemos fazer o muro. Mas do outro lado para cá, agora me cortaram a terra, eu tinha que fazer concreto embaixo. Já era para estar morando aqui, tive que parar, fazer o concreto embaixo do alambrado que eu não tinha feito. Mas é isso aí, deixa a gente triste, se tecido, eu tenho problema de depressão, fico mais deprimido ainda, porque, você viu, a gente faz as coisas com tanto trabalho, com tanto sacrifício, mas a pessoa não veio para roubar, veio para fazer maldade. Seu José é dono da chácara, que fica próximo ao distrito da Varta há cinco anos. Ele se emociona ao pensar em todo o investimento feito na casa, que deveria se tornar seu lar. Eu estou fazendo essa casa com o maior sacrifício, eu digo, eu saio daqui a 8h30. Eu mando até minha casa, minha casa está lá sem fazer as coisas. E faço as coisas aqui, nego, vem e rouba, faz, me destrói. Eu só peço para essa pessoa que for ouvir essa reportagem, que ponha a mão na consciência e para de fazer o mal para os outros, que isso Deus vai te pesar a mão. Um boletim de ocorrência foi feito, mas segundo o aposentado, a polícia não foi até o local para verificar a situação e, para ele, falta patrulhamento na região. A polícia só veio uma vez aqui, quando me roubaram mais ou menos 90 metros de alambrado, cortaram, levaram, chamei a polícia, a polícia veio. Aí dispôs e me roubaram de novo, inclusive até aqui atrás, me roubaram alambrado. Eu peguei, coloquei concreto embaixo, liguei para a polícia, a polícia não veio. Aí eu não fui desistir a queixa não, mas hoje eu fui. O senhor fez o boletim de ocorrência hoje? Fiz, inclusive o meu amigo Carlos, que mora em Biporã, ele veio aqui comigo, veio me dar assistência. Eu não estou sozinho, a minha família, o meu genro, a minha filha veio aqui, me levou na delegacia. Eu não queria ir, ela me levou lá, me deu todo apoio. Quer dizer que eu não estou sozinho, a minha família está comigo.